Música Bora! Hora do chão! O que é isso, rapaz? O que você está falando? Eu? Nada a ver. O que você está acontecendo? Você está acontecendo? Viva, bora! Oh, isso é um barco. Eu vou te dar um shot! AAAAAAAA! 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 E aí E aí There! I'll be right back! Ha ha ha! He he, boy! AH! F***! 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 OOOF! Ha 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 ha! F***! 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 Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ai, que burro, dá zero pra ele. Meio deus, o céu é bagging. E aí 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 Tá indo, tá indo, tá indo, meu Deus do céu. Yeah boyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Tchau, tchau. Obvissubindo, moleque! Ah, não, aí não. Ah, não, aí não, aí não, aí não. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, mas eu... Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Oh, cara, é de novo, cara. Eu não suporto mais. 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 A CIDADE NO BRASIL Sub Cameo Música 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 Lula Não é possível! Não é possível! Tô louco! Não é possível isso, não é possível. Aqui, bag, aqui, bag. Fica aqui! SATANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Não vem pra cá de novo Putes Putes Estou lascado Putes O 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 いてi aaaaaaaaafahr mechel oaf o Hybrid gatou aaaaaaaaaaaah ca- tudo Ah não eu NERK! NERK! I'VE HENGED MY LIFE! AH! keep it frosty GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NERK! NERK! I know you like me Have a BlizzBall I know you like me